E aí galera, Tubarão na área, o canal fica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro, galera porque, olha isso, é o primeiro torneio oficial do nosso canal Tubarão a Lenda, galera, é aquela série que vai ter todo sábado um torneio para os inscritos, entendeu, de 500 gemas, um torneio fedendo a peixe, entendeu, eu coloquei nos vídeos o torneio fedendo a peixe, mas aqui eu coloquei YouTube Tubarão a Lenda, entendeu galera, divulga aí esse torneio aí pra galera aí, pros amigos, parentes, pra todo mundo galera, vamos fazer essa série do Tubarão aqui explodir, fica top demais, se liga que de domingo a sexta-feira Eu tô postando o vídeo com a senha, entendeu, vai ter uma letra da senha em cada vídeo de segunda a sexta, esse agora na sexta-feira, como a galera falou que não tava localizando a letra, parece que o YouTube bugou e no vídeo de quarta-feira, se eu não me engano, ele não colocou a letra, galera, então, o que que eu fiz? Na sexta-feira eu peguei e dei a senha completa, nesse próximo, que vai ter no outro sábado, que vai começar domingo postando os vídeos aí, eu não vou dar a senha completa, entendeu, vocês vão ter que assistir os vídeos e pegar de um a um, beleza, fechado galera? Então tamo junto aí, ó, falta 3 minutos e 22 segundos pra começar esse evento, não vou botar começar agora, vou deixar rolar o tempo, entendeu, fazer uma parada bem organizada Cara, vou te falar, em 5 minutos ou menos, lotou o clã, olha aí, vou passar pra vocês terem ideia aí, a galera que tá participando aí e os clãs, galera, olha isso, ó, muito top, cara, porra Família Tubarão aí, pica da galáxia, representando também, olha isso, show galera, tão olhada aí, rapaziada, passar de um a um aí, eu vou pegar a melhor rebatalhazinha ali dos top, entendeu, pra poder trazer aqui pro canal E vamos ver aí quem vai ser o sortudo aí, o melhor jogador do dia, né, que porra, sei que todo mundo que tá aí sabe jogar, mas é o dia, o cara tá ali, usou a estratégia bem E vamos que vamos, moleque, olha aí, meu parceiro Orlan, show de bola, teve uma galera lá em cima também, não falei o nome, olha isso, galera Tem um aqui que tá sem clã, ó, rouba merenda, aí, top, gostei do nome, hein, show demais, isso aí, ó, passando devagarinho aqui, ó Neil David do pica da galáxia, né, galera, que é meu segundo clã, conseguiu entrar, e Rafael Jonathan, parceirão meu também, ó, do Tubarão a Lenda, canal, o clã principal, ó Show, Arthur aí, ó, fora da lei, top demais, a galera, ó, Clash BR, Rei Johnny, show, ó, o Hunter aí, ó, o Jonas também, do... É, malandro, tá bonita a parada aqui, galera, porra, tá frenética aí, porra, papai, tô felizão Bruno do Distrito 9, show de bola Coutinho, Titãs da Arena, aí, maneiro, o nome top aí, galera Porra, meu parceiro 2BR, malandro, olha ele aí, haha, Made in Brasil 2, top, cara, porra, show de bola, já gravei vídeo dele aí no canal, galera, estratégia dele Olha isso, ó, Williams, do... Lenda do Clash, última a entrar, olha isso, Antônio, Titãs da Arena, show Vicente, Mafia Mata Clã, top, galera, 20... Porra, muito massa, muito massa, aí, ó, falta 55 segundos pra começar a brincadeira e vamos que vamos, vamos ver aí se a galera vai tá frenética aí, atacando geral Essa parada aí, galera, vamos esperar aí o comecinho aí, ó, 42 segundos Vamos voltar aqui, ó, olha aí meu clã aí, ó, galera tá insana, mano, olha aí, ó, porra, não para de bombar 15 pessoas online, cara, porra, meu clã tá muito top, galera Nossa família aqui tá demais, o clã principal, ó, galera aí, ó, pra vocês darem uma olhada aí, ó, Guilherme, Kinox, Alan, Matheus Ribeiro, Skrillex, Douglas, Vito, Castelo Branco E a galera toda, não vou falar de todo mundo não, porque senão vai ficar zoado o vídeo Olha isso, ó, galera Top, é que a família tá insana Vamos voltar pro torneio lá, ó, galera 4 segundos, 3, 2, 1 E começou a brincadeira, galera Eu não vou batalhar não, galera, por quê? Eu não vou batalhar Porque eu não quero dar vantagem pra ninguém se o cara me ganhar E se eu ganhar do cara, eu tirar pela frente do cara Eu não quero atrapalhar ninguém, eu quero deixar os inscritos caindo na porrada É uma brincadeira, né, galera? Batalhando aí e todo mundo feliz aí, comemorando a parada toda Vamos ver aqui a batalha do Henrique aqui, ó, vamos ver qual vai ser o desenrolado dessa batalha dele aí Ih, malandro, a parada já comeu solta ali, ó Henrique já tá partindo com tudo aí, ó Show Pepequinha nível 6, jogou o quebra-mura ali, né, galera? E a parada tá sinistro, Henrique tá maneiro ali, ó Tá levando a vantagemzinha Vamos ver se ele vai conseguir até o final Ih, malandro, ele tem mineiro Ih, jogou o gigante real ali Vai ficar difícil de segurar Vamos ver, jogou os bárbaros ali inteligentemente Bola de fogo neles Show Olha isso, tá vindo o mago É, será que vai chegar na torre? Não chega na torre, não Não chegou, mas tá maneiro A parada tá bonita ali, o Maguinho focou na torre Do Henrique ali, jogou os bárbaros nível 9 ali, ó E tá indo, galera Level 9 contra level 9 Bola de fogo nos bárbaros E jogou o mineiro do outro lado lá, ó, galera Tipo que assim, ele jogou do lado de lá pra tirar aquele coletor, né, estrategicamente, né Olha isso, ele conseguiu levar todos os coletores do... O Williams lá E tá vindo o corredor ali, aquele... Aquele canhãozinho ali, ferro o corredor, né, galera Muito bom mesmo, boa defesa Show de bola Vai ficar difícil ali Pra poder defender Jogou os bárbaros ali na frente Ih, agora tá maneiro Ih, moleque Vai vir bola de fogo, será? Bola de fogo de novo Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar É, moleque Tubarão ruim pra caralho cantando Mas tá bonito Jogou o corredor level 7 Jogou o maguinho lá, galera Jogou o quebra-muro Vai porrar Deu uma porrada na torre Levou a torre Show demais Vem com o corredor aqui Jogou a bruxa aqui atrás Olha isso, galera Ih, moleque 42 segundos Vamos mandar aqui um... Umas folhinhas azul aqui pro... Henrique Depois eu vou dar uma moral lá do outro lado também, entendeu? Se a batalha não acabar antes Vamos botar ali um... Pompom vermelho Ih, copado Já era Vai levar a torre de lá, ó Jogou o corredor lá Não vai ter defesa Olha isso, galera Tá mandando muito Jogou os bárbaros em cima do corredor Show conseguiu defender, galera Olha isso, galera Tá vindo aqui, ó Jogou a bruxa, a maga E agora tá vindo com tudo, hein, galera Será que vai conseguir defender? Essa torre aqui Acho que vai de ralo Foi de ralo A torre empatou o jogo Tá bonita a parada Tá sinistra Olha isso Focou na torre principal O mineiro lá Jogou o quebra-muro E agora tá indo com o gigante real Galera, não vai segurar Um segundo Morte súbita Porrou a torre Será que vai levar? Já era, galera Tá de parabéns, Henrique Tamo junto Mandou um sorrisinho ali Mas tá maneiro Top Vamos voltar aqui Vamos ver como é que tá a parada aqui A liderança aí Olha isso Galera Andrade Ih, rinca HDG Cairo Ih, a galera tá sinistra ali, hein, galera Já tão batalhando ali Top demais Galera, olha isso Olha como tá essa parada aí O Zeus tá mandando muito bem lá, ó Tá em primeiro lá Dois BR Segundo Rapaz, tá sinistro Olha o Alan aí Do Tubarão representando Em quarto Vamos ver a batalha aí Do Alan E vamos ver como é que vai ser o desenrolar Pegou o gordo Hellboy também Que tá lá nas cabeças lá Ih, peca pra cá Peca pra lá Ih Vamos ver Moleque, olha isso, cara Ih, vai explodir ali Agora ficou insano ali Cara, aquele Lenhador, né, cara Ele é sinistro, mano Quando ele explode ali Caraca Mas olha isso, ó Para de tapar o pau Ali tá sinistro É, moleque Alan tá Mandando um pompom aqui pro Alan Depois vamos mandar um lá pro Gordo Hellboy lá Vamos ver Olha isso Top Brotou dois coletores aqui Já tá na vantagem dele X, né O Alan Ele tá utilizando muito bem Esse deck aí Lá no clã lá Tá arrebentando Então vamos ver Vamos ver se o gordo Vai conseguir neutralizar Jogou a peca lá Nível 3 lá Show de bola Peca pra cá Peca pra lá E vamos que vamos O pompom lá pro gordo lá Pra parada ficar maneira Ih, compadre Brotou a bolinha de gelo ali Olha isso, ó Quebra-muro lá atrás Show Top de marca Quebra-muro pegando geral ali Olha isso, galera Conseguiu Cara, o quebra-muro ali Tá muito apelão Se você não Neutralizar ele É certeza de Tomar sufoco, cara Agora tá vindo o mago de gelo ali Jogou o segundo coletor Tá maneiro A parada tá disputada Tá top Três pessoas revendo lá Essa batalha aí Vamos ver qual vai ser A mesma estratégiazinha ali Que a peca Eles tão utilizando, né Aí agora tá vindo Lenhador Atrás da peca Empurrando a peca Ajudando na velocidade ali O mago de gelo também É top demais Defende muito bem Ali jogou o gigante E agora tá vindo Ih, rapaz Aquele quebra-muro ali Quebrou, hein Morreu muito rápido O quebra-muro E agora tá vindo o maguinho Empurrando tudo lá Olha isso, galera Explodiu tudo ali A pepequinha Será que vai chegar no mago de gelo? Chegou no mago de gelo Mas a torre vai matar ela Ih, rapaz A parada tá sinistra, hein Ficou bonito E brotou o gigante O mago do outro lado aqui Vai focar na torre Agora jogou a Mosqueteira ali Rapaz Que que é isso Empurrando tudo lá Aquele quebra-muro ali E virou o jogo Gordo, né Ih, moleque A parada tá sinistra Brotou a pepequinha Brotou o O lenhador Jogou o veneno Brotou o gelinho ali Será que vai congelar tudo ali? Ih, agora brotou o gigante No tempo certo ali Caraca, a pepeca Tá porrando tudo Olha lá Quebra-muro Já foi de ralo Ih, moleque E agora? Será que vai levar? Olha isso, galera Ih, rapaz O Alan mandou muito bem Malandro Conseguiu virar o jogo ali Show de bola Parabéns aí Gordo, parabéns Alan E vamos ver como é que tá Essa parada aqui do torneio Cara, vamos ver aí Vamos clicar aqui Vamos ver Ih, rapaz O Alan tá em segundo E o Álvaro Tá em primeiro, rapaz O Zeus caiu, malandro Faltando nove minutos Vamos ver a batalha aqui Do Zeus aqui Pra ver qual vai ser o desenrolar aqui Vamos ver Tá no finalzinho ali Ih, rapaz A parada tá sinistra ali Aquela torre do inferno Ele tá mandando muito bem Com aquela torre do inferno ali Tá defendendo de boa Legal Agora ele pegou Rael lá, né Acho que é isso que fala O nome Então vamos lá Ih, rapaz Valquíria no meio ali Conseguiu Ih, rapaz Deu ruim ali Olha isso Congelou Mas a Pepequinha tá invadindo com tudo Será que vai conseguir defender ali? Não Brotou a Pepequinha ali Conseguiu defender Show Mas tomou-lhe um dano violeta Já brotou o inferno aqui, malandro O Zeus tá sinistro Tá mandando muito bem nesse torneio aí Tá top Parabéns E o Rael também tá bonito lá Tá jogando de igual pra igual E vamos ver qual vai ser o desenrolar aí Mandar um pompom aqui pro Pro Zeus aqui Depois a gente manda lá pro Rael Que aqui não tem essa parada de De torcida não É pros dois lados E que vença o melhor Então vamos lá Vamos ver Olha isso, ó Tá vindo o gigante Vagarosamente Junto com a Valkyria Ele tá combando lá, ó E a princesinha aqui atrás Brotou o veneno em cima da Mosqueteira Olha isso, galera Mas o veneno não pegou a princesa Jogou bola de fogo Malandro Aquela bola de fogo ali tá certinha No tempo certo Valkyria chegou na torre ali Olha isso, galera Que que é isso? Será que vai levar a torre, malandro? Levou a torre Fez 1x0 Mas tem muito jogo ainda Tem 50 segundos de jogo Isso aí A parada de jogou a Valkyria No tempo certo ali Pra levar tudo Show de bola E agora tá vindo o gigante nível 7 Pelo lado Os dois, né? Pelo lado direito ali, ó É, mandou um sorrisinho Outro sorriso de cá Vamos mandar um Um pompom lá, né? Pro Rael E vamos ver qual vai ser o desenho lá Ih, jogou o veneno ali em cima Vai pegar a princesa Pegou a princesa do veneno, rapá Vai atrasar demais Jogou a bola de fogo Ih, rapaz Jogou a bola de fogo ali Acho que No local errado, hein, galera Agora Porra, brotou o segundo gigante Ih, moleque Ficou sinistro, malandro Na reta final ali do torneio O Zeus tá caindo, rapaz Que que é isso, malek Show Tá de parabéns aí Mandou um bombom lá Pro cara lá Que vai vencer lá Pro Rael Top demais Ih, moleque Show Mandou um sorrisinho Vamos voltar aqui Vamos ver quem é que tá na frente agora, galera O Álvaro de novo Junto com Faltando 7 minutos Tem o Alan ali Vamos ver aqui O Álvaro aqui Vamos ver a batalha do Álvaro Que nós não vimos ainda Rapaz Olha isso, ó É, malandro Vamos ver aí Qual vai ser Ih, rapaz Tá sinistro, hein É, moleque P.E.K.A. nível 4 Brotando na arena E gigante nível 7 Vamos se esbarrar Frente a frente ali Vamos ver qual vai ser Moleque Olha isso, ó Bolinha de gelo Nível 8 Princesa lá do outro lado Aquela princesa lá Tá pelona, hein, galera A galera tá conseguindo utilizar A princesa legal Mas jogou veneno ali Que pega tudo Pega a torre Pega a princesa E focou na torre Deu um tiro na torre Show Ih, rapaz Agora tá vindo O combo mortal Tá vindo, malandro E agora? Será que vai conseguir defender? Ih, brotou a segunda P.E.K.K.A. Ih, rapaz Acho que não vai conseguir defender não, hein Álvaro Vai ficar difícil Ih, moleque Venenou tudo Jogou O soldado ali Conseguiu Conter tudo ali Mas tá vindo aqui Ih, rapaz Vai chegar na torre Com a princesa Ih, moleque Jogou o gigante ali Na hora certa Malandro Congelou Conseguiu defender Show Top demais Olha isso Agora tá vindo ali Com a mosqueteira ali por trás Vai pegar e jogou a P.E.K.A. lá Ih, agora A mosqueteira contra a mosqueteira E a mosqueteira do Ita Ih, rapaz Não consegui falar esse nome não Ita Nildo Ita Nildo A porra desse tipo aí E levou a torre Fez 1x0 Pra torno de 6 segundos Galera Vamos mandar o Pompom Ropo Vermelho Que ganhou Ih, moleque Show Tá top Esse torneio Malandro Mandou a carinha ali Top Vamos ver agora Quem é que tá na frente agora Vamos ver Qual vai ser o Lizinho ralar aqui Vamos lá Ih, moleque Vamos ver a batalha do Alan aqui Vamos ver se o Alan consegue ganhar essa daqui Pra poder passar a frente Ih, rapaz Se ele ganhar Não sei não, hein, galera Vamos ver Boa sorte o Alan ali E vamos ver Tá no começo da batalha E isso aí Estão se estudando lá Jiu-jitsu lá em cima Terrola e Ansi E Alan aqui embaixo Do Tubarão a lenda Show de bola Vamos lá, galera Isso aí Termina em 5 minutos o torneio E a parada tá insana Tá frenética Malandro Primeiro torneio oficial aí Dentro do jogo A galera pediu bastante Mas tá aí, galera Esse vídeo vai sair amanhã Domingo, galera E já com a senha Do próximo torneio Fica ligado E fica ligeiro aí Pra não perder, galera Mais nenhum torneio aqui No Tubarão a lenda Jogou o choque ali Galera Peca focou na torre principal Na torre principal Não, na torre da esquerda Ih, rapaz Malandro Vai levar Vai levar Vai meter um a zero Alan Top Mandou um popom aqui Faz um a zero Show E agora Bruxa lá Com a Peca Fode tudo, né Aquelas caveirinhas lá Ele conseguiu E agora vai levar o coletor Levou o coletor Focou na torre principal Show Top Vamos mandar um popom lá Pro Jiu-jitsu lá E vamos ver Como vai ser o desenrolar Olha isso Galera Brotou a Peca Nível 4 Alan O Alan Depois que pegou Esse lenhador Cara Ele passou a utilizar As duas Peca Com o lenhador E a mosqueteira E aquele Forra, mano Doikonguinha sinistro É difícil de parar Mas o maluco Tá vindo lá Com o combo dele montado Peca Quebra-muro E gigante Jogou o veneno Ali em cima Ali, ó E agora o gelinho Vai brotar o gelinho Congelou tudo Jogou a pepequinha ali Galera, o quebra-muro Ih, levou a Peca Depois levou o quebra-muro Ih, rapaz Olha a torre do lado de lá Olha esse dano que ficou Ih, moleque Tá sinistro, hein, galera Tá difícil O Jiu Jitsu O Alan Tá mandando muito bem Vai levar a segunda torre Ficou por um triz, galera Ih, agora Faltando um minuto Pra acabar E vamos ver Ele botou de novo Aquele gigante lá Pra combar Mas ele tá na vontade De elixir aqui Ih, a bruxa Malandro A bruxa tá lá Coupade A bruxa tá solta Chegando Convocando Acho que a Vene jogou Ih, moleque Olha isso, galera Será que congelou Congelou A Pepequinha vai levar Acho que vai levar Aquela torre ali Não vai conseguir segurar não, galera Veneno ali Rapaz, olha isso Ih, moleque Tá vindo os servos por trás Será que vai congelar Ih, rapaz Deixou Deixou ali Porra, por quê? A Pepeca tem muita vida E os servos vai tomar Muita porrada da torre Olha isso, galera Ih, agora tá indo Com tudo 23 segundos Galera Ih, brotou O pote de elixir lá Não era pra ter brotado Jiu Jitsu Agora você ficou na de vantagem Tu tinha que atacar Ih, agora tu procurou ali Defender Show de bola Porque tu vai jogar um Um raio Sei lá O que tu tiver aí na mão Tu vai jogar Vai derrubar aquela torre, né Vai chegar com tudo Com veneno Será que vai derrubar Levou, galera 2x0 Acabou Alan ganhou Show Parabéns, Alan Então agora vamos lá Pra ver qual vai ser O desenrolar aí Da última Da última paradinha aqui, galera Faltando dois minutos Caraca, Alan Tá aí primeiro, malandro Olha isso Vamos ver aqui, ó Vamos esperar Moleque, tá sinistro Vamos ver aqui Pô, o Rafael tá em segunda Também do Tubarão a Lenda Malandro Vamos ver qual vai ser O desenrolar aí Ih, rapaz O Avanj ergou Também tá lá Do clã Avanj ergou Ih, moleque Vamos ver Vamos esperar aí Finalizar aí Pra ver o que a gente vai fazer O Alan segurou Será que não vai batalhar Faltando dois minutos Rapaz, o que que é isso Vamos ver A parada tá sinistra ali O Alan tá em primeiro Ou tá em segundo, galera Vai acabar ali a parada E não tem jeito Vamos ver essa batalha aqui Do... Ih, Justiça Contra o... Itanildo É essa parada aí Acho que é Itanildo Desculpa se eu falei errado, parceiro Mas show de bola Torneio tá frenético Tá top Tá acabando E vamos ver Quem vai levar essa parada Ih, rapaz Ficou difícil Olha isso, galera Pepecona Vai porrar o gigante Nível 7 Vamos ver qual vai ser o desenrolar Rapaz Servinho ali Jogou o choque Ih, já era Malandro Tá vindo com tudo Só uma flechada Já era Levou tudo Show Ih, cadê Jogou a fúria Ih, errou a fúria ali Galera É, malandro Tá sinistra ali Vamos ver Tá acabando o torneio Jogou a flecha na princesa ali Vamos ver como vai ser o desenrolar Brotou o pote de elixir ali Ih, rapaz Tá sinistra Pro jiu-jitsu, cara Essa peca aqui Pô, tá Tá sinistra Eu tenho marcar ela Mas vamos lá Vamos ver Olha isso, galera Top demais, moleque Vamos ver Brotou a peca nível 4 aqui Pompom pra ele Vamos ver Vamos ver aí Um minuto e... Vamos voltar aqui Depois a gente volta nessa batalha Vamos ver aí O Alan tá batalhando lá em cima também Vamos no Alan lá Que tá em primeiro Vamos ver como vai ser o desenrolar Ih, tá difícil, malandro Spark, culpado Vamos ver ali É, moleque Olha isso, galera Ih, rapaz Vai levar pra fazer um a zero ali Show O Felipe tá mandando muito bem Do Tubarão à lenda Caralho Tubarão à lenda Contra o Tubarão à lenda Levou Que que é isso, rapaz Será que vai tirar o caneco do Alan? Eu acho que vai, hein, galera Aqueles spark não morrem nem a pau, malandro Olha isso Agora que ele foi de ralo Malandro Que que é isso, rapaz Pompou pro Felipe Depois a gente manda pro Alan Ih, moleque Show de bola Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos ver como é que foi Ficou a parada lá do... Do segundo colocado Ih, levou Aquela ali já tá com a vitória na mão Então vamos voltar pra última batalha lá, galera Vamos ver Agora pra ver O que que acontece nessa batalha aqui do Alan Vamos ver, galera Caraca Será que o Felipe do Tubarão à lenda? Vai botar água no vinho do Alan, malandro Que que é isso Tá show Pompou aqui pro Alan agora Rapaz Oito pessoas assistindo Top demais O Alan tá conseguindo combar E... Olha isso, rapaz Que que é isso O spark do mal Ô monstro Destruindo tudo Rapaz, olha isso Jogou, venda Jogou o gigante Rapaz, não vai conseguir segurar Que que é isso O malandro Jogou o choque Ih, jogou a mini peca ali Mas olha aqui O gigante aqui Já era, galera 60 segundos finais E vamos ver como vai se desenrolar Ih, moleque Ficou sinistro Ficou difícil E aquele spark tá lá Bolinha de fogo Jogou o zap no spark ali Errado Será que levou? Levou E a pepequinha voltou ali Ih, agora chegou na torre Será? Ih, malandro Será que vai empatar o jogo? Jogou os bárbaros dele certinho O malandro Tá conseguindo Jogando muito o Felipe, cara Tá top demais Olha isso E brotou aqui a... A... Pepecona 30 segundos finais Galera, acho que não vai dar Galera Acho que não vai dar Ih, moleque Com o pá de que Brotou o spark lá O barulho tá empolgado Primeiro torneio aí Galera pediu demais esse torneio Vai explodir Vai explodir tudo ali Que o spark vai mandar ali o tiro Olha isso, galera Congelou Pá Ih, explodiu Bum Moleque Olha isso Segundo final Já era Vamos ver como é que ficou Desenrolar ali, galera Olha isso Vamos voltar aqui Acabou Não deu pro Alan Vamos ver Ih, malandro Acabou o torneio, galera Olha isso O Alan caiu pra quarto Primeiro colocado aí Galera Vamos esperar Vamos esperar Acabar a batalha aí Pra definir Ih, rapaz Pra ver a gente As colocações sinistras aqui Vamos ver aqui Essa batalha aqui Do Zeus Vamos ver se ele vai levar Tá levando prejuízo ali O Zeus Pro New Order É... Três, né O Gamer Mestre Show de bola Olha isso 20 segundos de finais Mandou um pompom aqui pro Zeus Depois eu mando lá pro... Pro Gamer Mestre Galera, muito top Tô feliz pra caraca Obrigado, galera Geral participou Por insanamente aí Do torneio aí Foi massa Foi muito disputado, galera Muito top Muito foda Tô felizão Acabou aqui Vamos voltar E vamos ver como definiu Essa parada aqui, galera Vamos ver como ficou Olha isso Primeiro colocado, galera Itanildo, galera Primeiro colocado do clã Avenger Go Gordo Hellboy Segundo colocado do clã Conce Conce Parada desse tipo aí Gamer Mestre Terceiro colocado do New Order Alan Quarto colocado do Tubarão a Lenda Anjo Obscuro Brasília Show E Álvaro Do Terror Alliance Galera, acabou Essa foi a parada aí O torneio ficou Massa Top demais Tô felizão Porra, vamos ver aqui A colocação do rédeo da galera Aí vocês vão olhando aí Que eu não vou falar não, galera Valeu Vão olhando aí Vou passar até o final aí Caraca, ficou massa Malandro Muito top Show de bola Porra, rapaz Torneio top é assim, cara Na última batalha O Alan perdeu O Alan perdeu o caneco Ficou Aí caiu pra quarto Malandro E olha que ironia do destino Nosso colega de clã O Felipe Tirou o caneco Pra vocês verem que não tem armação aqui, galera Aqui a parada é a vera O bagulho é insano É doido Entendeu? No finalzinho Levou o caneco Tirou ali O Alan já tava com uma mão na passa E porra, top demais Tô aí Consegui ficar em 74, galera Sem jogar, mano Muito top Olha isso, galera Vamos lá Show Vamos voltar pro começo ali Terminou com 96 pessoas Isso aí, galera Vamos aqui, ó Ih, mandou uma carinha de choro Galera, essa parada aí Tô felizão Gostei demais Parabéns pra todos os participantes Parabéns pro campeão Pra todo mundo, galera E fica ligado Nesse vídeo Que já vai ter a senha Do próximo torneio de sábado Valeu Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui